Marcelo, avisou o Raul, faça que amanhã não vai ter sorte. O que é o que é? I'm waiting for a woman on it For the same thing on my mind And I need somebody Who can walk me all the time The music can follow me Everywhere I go The music can follow me Everywhere I go The music can follow me The music can follow me I won't leave you anymore 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 O que é isso? 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 O que é isso?